No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira, quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida, seja um cão de briga Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo O ser humano sempre esteve em guerra Várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios umiram por causa das guerras? Quantos reis perderam seus tronos por causa dela? Mesmo em tempos assim não desista de olhar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não deixem que nada ameaça sua existência Trazem sua estratégia e executem a com competência Quem não chegou por aqui Não decreti um dia também vai se andar Porque Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 guerra Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário ele apenas começou No meio dessa treta eu sou Mas eu fizeram guerra até que eu salto O rei dos judeus O homem que não morreu aqui descer Rumpriu a profecia A alegria do senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra voltar Você não pode parar se não tomam o seu lugar Esse mundo querem tomar tudo que é seu Você tá no fornecer lutando No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória O soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo Proteja seu rosto, proteja seu pescoço Do outro lado da linha Tem alguém com você na mira Quer cortar sua cabeça com uma guiletina Então proteja sua vida Parte-and-il que digna seu corpo Sejam fãs de briga Guerra, Guerra, Guerra No final eu chego vivo Guerra, Guerra O meu danos está comigo Música de guerra Por isso eu fico frio Mas guerra Guerra, Guerra Guerra, Guerra No final eu chego vivo Guerra, Guerra O meu danos está comigo Música de guerra Por isso eu fico frio Mas nggak O ser humano sempre esteve em guerra Várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios umbiram por causa das guerras? Quantos reis perderam seus tronos por causa dela? Mesmo em tempos assim não desista de orar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não deixem que nada ameaça sua existência Trace sua estratégia e execute a com competência Põe que o Senhor por aqui Onde é que um dia também vai sangrar por quê? Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 guerra Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa treta eu sou, mas eu Fizeram guerra até que eu santo com o rei dos judeus O homem que não morreu, aqui descer rumpriu a profecia A alegria do Senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra adotar Guerreiro Você não pode parar se não tomam o seu lugar Nesse mundo querem tomar tudo que é seu Você tá no coliseu lutando com as peras Elimine todas elas, trave suas batalhas E veste, veste a sua guerra Guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira, quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida Seja um cão de briga Guerra, 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 que o final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Música de guerra, guerra, que o final eu chego vivo